O Brasil levou bem. De novo, a gente começou muito bem, a gente começou forte. Meu saque, não saiu nada, mas os outros me cobriram ali, conseguimos. Nosso bloqueio de novo funcionou muito bem. Nosso ataque, a saída de bola estava muito boa. Isso aí, agora é final. Só mais um. Agora, segundo jogo contra a Argentina. É um clássico, eles perderam o primeiro, vão vir mordidos. É uma final, é um jogo especial? Com certeza. Vão querer provocar, vão querer mexer com a gente, como sempre é. Vai ser um jogo bem difícil, vão mudar o que fizeram no último jogo, que a gente conseguiu marcar bem eles também. É, é isso aí. Pensar no nosso jogo também, jogar muito bem. Falta só uma. Esse ouro aí está mais perto? Cada vez mais perto. Acho que dá? Sim, não. É entrar pensando na vitória, só isso. Tá certo. Obrigado, Renan. Seleção, descansa e vai para a final contra a Argentina no domingo. Dudu.